Ah, nada como graminha cortada, outra coisa hein gente, cadê meus bichinhos, pra cá não vejo ninguém, se o nosso estiver escondido, opa, tô vendo uma folgadinha, ou é o baconzinho, o bacon, gente, eu não acredito, a mãe está aqui, e ela colocou os bebês aqui, eu não acredito, ó, já veio o vistoriar, olha onde ela colocou, gente, eu não acredito, oi tigrinho, gente, que susto, os bebês aqui em cima, você veio o vistoriar, você escondeu os nenéns aqui na floreira, foi, ó meu Deus, coisa mais gostosa, ai, já veio cuidar dos bebês, né, danada, ai, ó, você coloca os bebês aqui, tomei um susto, ó quem está ali, ó, oi Pili, bom dia, gostosa, você tá na sombrinha, é, tá na sombrinha, tá curtindo, ó, graminha cortadinha, é, e o resto, cadê o resto, os outros bebês, cadê todo mundo, estão escondidos, cadê todo mundo, eita, todo mundo escondido, mas também está um sol, olha o sol, gente, show de bola, opa, tô ouvindo alguém mear, oi Paçoca, oi, ouviu a mamãe, já vem pulando, né, dá pulão, deixa eu ver, pulão aqui, vem, um, dois e, uuuu, opa, tô vendo alguém ali, acho que o mijãozinho tá na casinha, cadê o mijão, que tá na casinha, mamãe, tá, tá de sombrinha também, gostosinho, ai, tudo, tudo de bom, delícia, né, e o resto, cadê mingau, madalena, cadê, bacon, coelhos, olha, os gatinhos fugiram daqui, foram lá pra floreira, não vejo mais ninguém, e vocês, todo mundo aqui na porta, é, bom dia, bom dia, ó, rei, você tá dando bronca na loira, é, tá dando bronquinha, oi, Paço, bom dia, dá oi pra galera, fala oi, gente, oi, oi, e vocês dois, o que vocês estão fazendo aí, vocês estão de bate-papo ou estão discutindo, hein, cueca não, mané, é, oi, olha, nada de discussão, meninos, não é pra discutir, ô, Gisele, não pode brigar com o mané, né, mané, fala, eu sou legal, Gisele, não pode discutir, não, olha aí o ciumento, ó, tá chegando o ciumento, né, Pancho, vem todo mundo aqui, e você, Paçoca, cadê todo mundo, ó, ela abandonou os nenéns de novo na floreira, deixou os nenenzinhos lá e veio aqui ver a mamãe, é, não tá bom, sem discutir, sem discutir vocês dois, tá bom, vamos lá ver se a baconzitas veio aqui e se os bebês continuaram lá, vamos ver se eles ainda estão lá, vamos ver, os coelhos se mandaram, né, com esse solão, aí, ó, Milky, olha aí os dois, olha aí os dois, oi nenéns, voltei, ó, coisa gostosa, aí, oi, gostosinho, gente, estão muito lindos, né, ó, Milky, tá coelhinho bem azul, né, gostosinho, coisa deliciosa, tá, tchau, que para a galera fala, tchau, gente, nós estamos fazendo muito sucesso e a gente gosta de sucesso, né, hein, Milky, e você, tigrinho, tchau, 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 beijo, galerinha, até o próximo vídeo.